Olá, irei apresentar para vocês o trabalho intitulado Percepção dos Estudantes quanto às Condições de Estudo no Ensino Remoto. Esse trabalho tem como autoras Gabriela Molina e eu que estou aqui apresentando Denise Ranzolins Soranço. Bom, como é de conhecimento de todos, no início de 2020 nós tivemos a declaração do estado de pandemia em função da Covid-19. Durante esse período de emergência de saúde pública, uma série de atividades precisaram ser adaptadas, dentre elas as atividades de ensino. Com isso, a gente teve uma mudança brusca do ensino que antes era em sua grande maioria presencial e passou a ser realizado de forma remota no lares dos alunos. Bom, com base nessa questão, esse trabalho teve como objetivo avaliar a percepção dos estudantes quanto às condições de estudo durante o período de ensino remoto ocasionado pela pandemia da Covid-19. O estudo foi desenvolvido pela aluna Gabriela como parte integrante de sua avaliação na disciplina de Ergonomia, que era ministrada por mim, professora Denise. Bom, a Gabriela, ela formulou um questionário online com questões que pudessem trazer informações sobre as condições de estudo dos alunos durante o período de ensino remoto. Esse formulário foi enviado aos alunos por meio de redes sociais e e-mail, tinham que participar estudantes com idade igual ou superior a 18 anos. A sua aplicação foi no mês de novembro de 2021 e, ao receber o questionário, o estudante era informado sobre o objetivo do estudo, no qual ele concordava ou discordava em participar. Ao concordar em participar, ele chegava nas questões e, ao responder as questões, foram gerados os dados que compuseram os gráficos que serão apresentados nesse estudo. Bom, participaram da pesquisa 134 estudantes, praticamente metade do sexo feminino e outra metade do sexo masculino. A faixa etária de estudante desses, da maioria dos estudantes, compreendeu de 19 a 25 anos. A grande maioria era um estudante de graduação ou pós-graduação. E, inicialmente, nós perguntamos se o estudante precisou adaptar o seu ambiente para o ensino remoto. A grande maioria, 66%, respondeu que sim. Um outro ponto abordado no questionário foi sobre os desconfortos que os estudantes sentiam durante o ensino remoto. Nós temos aí marcados os principais pontos de desconfortos, destacando o cansaço emocional, desconfortos na região da coluna lombar e dorsal, ombros e pescoço. Se a gente fizer uma relação desses segmentos corporais, são segmentos corporais que, normalmente, tendem as pessoas a sentir mais desconforto quando passam várias horas na posição sentada e, principalmente, na frente de telas, como monitores de computador ou celular. Além disso, nós perguntamos aos estudantes quais foram as maiores dificuldades que eles enfrentaram durante o ensino remoto. A gente destaca que a organização da rotina de estudos, o estudo no convívio familiar e acompanhar as aulas de forma online, como as principais dificuldades aonde a gente teve a grande maioria dos alunos respondendo nesses quesitos. Mas a gente não pode deixar de considerar os outros quesitos, porque a gente teve pelo menos ou praticamente 50% dos estudantes relatando esses outros quesitos como sendo uma grande dificuldade. Bom, com base nessas informações, então a gente conclui que as queixas de desconforto nos vários segmentos corporais, houve também uma grande indicação de sobrecarga mental e, como a principal dificuldade, os alunos tiveram dificuldade na organização de uma rotina de estudos. No caso da organização da rotina de estudos, por ser a maior dificuldade por eles relatados, a gente sugere uma atenção maior dos estudantes, principalmente nos momentos que eles precisarem adotar o ensino remoto em algum momento, visto que esse modelo de ensino remoto, ele tende a prevalecer, buscar estratégias que auxiliem na estruturação dessa organização da rotina de estudos, para que eles possam desenvolver suas atividades de maneira mais tranquila e saudável. Bom, agradeço a todos por essa oportunidade, principalmente a Arbego, por meio do Congresso Brasileiro de Orgonomia, por poder estar apresentando esse trabalho. qualquer outra informação que vocês julguem necessária, tem aí o meu contato e as informações mais detalhadas desse trabalho estão na parte escrita, que depois estará nos anais do Congresso. Muito obrigada.